E aí, galerinha da rodagem! Tudo bem com vocês? Luiz Eduardo Pucarro, meus amigos aqui Vinícius e Helden. Mais uma viagem aí. Começando até o mês de agosto, dia 3 de agosto de 2020. São Luís do Maranhão, vai ser 135. Vai ser o KM número 05. E, galerinha aqui sentindo Tapé-Curua, Tapé-Curua na 180H. Tapé-Curua no retinho, está a 112km de São Luís. Ali, vamos fazer o descarregamento e depois vamos passar aqui neles de outra missão. No mês passado, eu tive um probleminha no pedal do acelerador. A mola já não está com pressão, então o pedal não estava retornando, eu tive que ir puxando o pedal. A gente já colocou a mesma bola, ficou legal agora. Agora está simples, só dá para passar baixa no tempo. Porque tem coisa pior que você ir passar baixa no tempo, ficar pisando o pé. Desculpando um pouquinho o barulho aí. Mas é assim mesmo. Com o pé ar condicionado, não é cor de carro velho. Fala logo logo, nós estamos montados aí, mas lá de novo. Meu Deus que está aí. Quebrado? É... Valerinha, inscritos do canal estava me perguntando aí qual era o melhor caminhão para começar. Caminhão usado. Aí me livrei na memória uma história. E um caminhonete que eu conheci em Carolina Carolina ali na região sudeste, Maranhão ali embaixo Pertinho do Porto Franco Parei lá pra tomar, pra gente pernoitar lá no Pátio Cônjico Pois é, galera, aí A estacionou lá, né, que eu estava tomando o seu piscinho, como eu estava falando E aí, do lado, parou o FH Branco, 460, BNS Vai ter a cara desse Alphopop, já do novo E aí, estacionou lá também, né Mas enquanto foi mais ou menos mais Mais nove horas da noite, o motorista desceu Ele perguntou pra gente lá, né, se a gente não sabia onde chamar o restaurante aberto e tal A gente falou que já estava tudo fechado Ele falou, não, porque eu tenho caixa cozinha, mas não queria abrir agora Mas como vai ser o jeito E aí, entrou, se a gente não queria tirar gosto Aí eu falei, não, nossa, a gente aceita, ele é pra ter limpo isso ali e tal na geladeira E aí o cara se foi bacana, aí, beleza Eu fui lá, começou a fazer a comida dele e a gente estava lá Aí chegou a gente, que é, chega aí e tal, tirar gosto Os colégios começaram a conversar, o outro, ele é Henrique Ele é de Alapiraca, Alagoas Acho que aí, com certeza, alguém aí vai ir Que é de Alagoas, que é de Alapiraca, não conhece Henrique, um abraço pra galera de Alapiraca aí E aí, conversa vai, conversa vem Aí a gente falando, né, sobre frente, tudo e tal, emprego, comissão E aí ele me falou que ele trabalha de pregada, esse caminhão, né O salário dele é fixo, não é comissão, mas O serviço tranquilo Carrega a própria carga do patrão dele E aí, falando que eu perguntei pra ele, né, que eu tinha vontade de comprar o caminhão O caminho, tinha o sonho de comprar o caminhão, então Eu era o melhor caminhão pra começar E aí ele falou, olha, é o seguinte Eu vou te dar o exemplo do amigo meu Meu amigo meu, que ele Aí ele perguntou, qual é o capital que me investiu? Sei lá, uns 70 mil pra dar de entrada Aí ele falou, olha, tinha uma história desse meu colega Que eu vou te comprar Ele também tinha esse tempo de valor E ele deu entrada no Mercedes-B1934 Aliás, aliás, 1934 não, de 634 Aliás, 634 2011 2012 E ele falou pra mim, que é um caminhão muito bom Não dá trabalho, o caminhão sabe mais de Tem peça em tudo, em qualquer lugar Porque esse colega dele tinha agregado na Delavoco Uma empresa de São Paulo, né Eles até, eles trabalham transportando muito material da Vale Trazendo coisa nova Pra cá, pra São Luísa, sempre esse pessoal da Delavoco Trazendo É, equipamento lá de vagão e tal Coisas que a Vale usa e levou em sucata Pra São Paulo, pra Recife, pra qualquer lugar que ele tem A gente injetava aí essas empresas convenhadas nocais Pois é, então Ele agregou na Delavoco e tá tirando um dinheiro bom Tá dando pra pagar a prestação do caminhão Ele falou, ó Quer pagar a prestação de quanto? Não sei No máximo uns 3 mil reais Aí ele falou, ó Dá pra pagar 2 mil reais 2,5 mil 2,5 mil 3 mil reais com seguro já 2 mil de prestação e mais mil de seguro 3 mil no máximo Aí ele tava me explicando, entendeu Que esse caminhão é um caminhão que muita gente começa com ele Que é um caminhão que ele não Ele te dá retorno, entendeu Ele te dá tempo para as coisas que você trabalhar e conseguir pagar Sem te dar prejuízo Aqui no Nordeste eu vejo muito pessoal Eu vejo muito do 1634 Principalmente da LES Muito demais Eu vejo aqui o pessoal daqui do Pernambuco, Paragô, Ceará Vejo demais Muita placa de lá Então é um caminhão muito bom para quem tá começando Ele tá me explicando E respondendo o que ele escrito aí Então esse é o caminhão, né MS-16-34-16-10 Ele falou de 2011 pra cima 2011, 2012, 2013 Parabéns ao contrário Ótimo caminhão pra tá começando aí Não tô falando Depende, mal, desmarca nenhuma Outros caminhões, nós também, que são muito bons Mas se você tem pouco capital Tipo 70 mil reais aí Quando tá de entrada 50 mil Essa é a dica aí Beleza O senhor Henrique passou pra gente, né Caminhoneiro experiente Então Então É MS-16-34 que é o capa Pra quem tá começando, né Beleza, galera Então tinha essa dúvida aí Do meu inscrito aí do canal da rodagem Perguntou pra gente Beleza Então tá aí Mais uma dúvida, né Também Na época lá fiquei Já procurei Mais certa informação Desse caminhão A gente tem um caminhão Lá no Chefe Fato 16-34-12 O Mas O ideal seria Este do lado, né LS Então Eu não vou pedir aí pra quem tá começando Beleza Fica a dica aí Hoje tá bom então, galera Videozinho aí Veio rápido, né Mais ou menos Só pra tá contando essa história E vamos que vamos Pra gente tá bem por um Vamos botar pressão agora Vamos já Chegar lá pra descarregar E bater os sabedores Beleza Seja que tá inscrito no canal Já se inscreve no canal Deixa meu like no vídeo Ativa o sininho de notificações Pra receber notificações Em primeira mão Um abraço pra vocês aí Tudo bom